Música Foi aprovado na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, realizada nesta terça-feira, projeto de lei complementar que tem por objetivo garantir a permanência de agentes de guarda portuária e operadores portuários no porto de São Francisco do Sul. Na justificativa, o autor do projeto argumenta que os dois cargos exercem atividade finalística da administradora portuária, considerados estratégicos para a segurança nacional, já que o porto público é considerado região de fronteira. Os membros da CCJ também rejeitaram o veto do governador do Estado a projeto de origem parlamentar. O projeto previa a extensão do prazo de 60 para 180 dias das certidões negativas de débito. A matéria agora segue para a tramitação no plenário. Música